Em diversas tradições espirituais, o acordar às três horas da manhã é considerado um momento especial, propício para a prática de atividades espirituais, como meditação, oração, contemplação ou rituais religiosos. Na tradição cristã, acredita-se que às três horas da manhã seja um horário em que Jesus Cristo morreu na cruz. Por isso, esse horário é frequentemente associado à expiação dos pecados e à renovação espiritual. Na Bíblia, há diversos relatos de pessoas que acordaram às três horas da manhã para realizar atividades espirituais. Por exemplo, no livro de Lucas, é relatado que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos às três horas da manhã. No livro de Atos dos Apóstolos, é relatado que os apóstolos Pedro e João foram presos às três horas da manhã e, após serem libertados milagrosamente, passaram a pregar o Evangelho. Na tradição cristã, o acordar às três horas da manhã também é associado à hora do dia em que os anjos são mais ativos. Por isso, acredita-se que esse horário seja propício para a comunicação com o mundo espiritual. Na tradição hindu, acredita-se que às três horas da manhã seja um horário em que o corpo humano está mais relaxado e receptivo às energias espirituais. Por isso, esse horário é frequentemente associado à prática de meditação e yoga. A yoga oferece uma harmoniosa fusão entre corpo e mente, promovendo flexibilidade, equilíbrio e fortalecimento muscular. Além de melhorar a postura e aliviar o estresse, as práticas respiratórias auxiliam na tranquilidade mental. Essa disciplina milenar contribui para o bem-estar holístico, promovendo saúde física e mental. Ela pode lhe ajudar até mesmo a perder peso. Por isso, criamos o Manual de Principais Posturas de Yoga, cujo link está no primeiro comentário fixado. Na tradição hindu, o despertar às três horas da manhã é considerado um sinal de que a pessoa está pronta para iniciar sua jornada espiritual. Esse horário é também associado à figura do deus Vishu, que é considerado o protetor do mundo e o guardião do sono. Na tradição budista, acredita-se que as três horas da manhã seja um horário em que o mundo está mais silencioso e tranquilo. Por isso, esse horário é frequentemente associado à prática da meditação. Na tradição budista, o despertar às três horas da manhã é considerado um sinal de que a pessoa está pronta para iniciar sua jornada de iluminação. Esse horário é também associado à figura do Buda, que é considerado o fundador do budismo. Além dessas tradições, existem outras que também associam o acordar às três horas da manhã a significados espirituais. Por exemplo, na tradição celta, acredita-se que esse horário seja o momento em que os espíritos dos ancestrais estão mais ativos. Na tradição africana, acredita-se que esse horário seja o momento em que os orixás, divindades do candomblé e da umbanda, estão mais presentes. Acordar às três horas da manhã pode proporcionar uma experiência espiritual enriquecedora por diversos motivos. Esses momentos matutinos oferecem uma tranquilidade única, permitindo uma conexão mais profunda consigo mesmo e com o divino. Aqui estão cinco motivos espirituais para considerar. Silêncio e serenidade Acordar às três horas da manhã proporciona um ambiente silencioso e sereno, quando a maior parte do mundo ainda está adormecida. Essa quietude cria um espaço propício para a meditação e a reflexão espiritual, permitindo que você se conecte com seu eu interior sem distrações externas. Hora Sagrada Em muitas tradições espirituais, as primeiras horas da manhã são consideradas sagradas. Acredita-se que nesse período o véu entre o mundo material e o espiritual está mais fino, facilitando a comunicação e a sintonia com energias superiores. Acordar cedo para se dedicar a práticas espirituais pode intensificar essa conexão. Renovacal e purificacal O início da manhã é um momento simbólico de renovação. Ao acordar às três horas, você se alinha com o ciclo natural do dia, simbolizando um renascimento espiritual. Essa prática pode ser vista como uma forma de purificação, liberando energias negativas e permitindo a entrada de vibrações mais elevadas. Conexão com a natureza A natureza está frequentemente mais ativa durante as primeiras horas da manhã. Observar o nascer do sol ou simplesmente sentir a tranquilidade do ambiente pode fortalecer a conexão espiritual. Essa interação com a natureza pode servir como um lembrete da magnificência do universo e despertar um profundo senso de gratidão e humildade. Desenvolvimento pessoal Acordar cedo para dedicar tempo à espiritualidade demonstra um compromisso pessoal com o crescimento interior. Essa disciplina pode levar a uma maior consciência, compaixão e compreensão espiritual. Ao investir nas primeiras horas do dia para nutrir sua espiritualidade, você estabelece as bases para um dia mais equilibrado e significativo. Em resumo, acordar às três horas da manhã pode oferecer uma oportunidade única para mergulhar no sagrado, explorar sua espiritualidade e cultivar um estado de paz interior. Ao abraçar essa prática, você pode descobrir novas dimensões de conexão consigo mesmo, com os outros e com o divino. É importante ressaltar que o acordar às três horas da manhã não é uma obrigação para ninguém. No entanto, para aqueles que se interessam por espiritualidade, esse horário pode ser uma oportunidade para praticar atividades que podem promover o seu desenvolvimento espiritual. A seguir, são apresentadas algumas dicas para acordar às três horas da manhã. Estabeleça uma rotina, vá para a cama e acorde no mesmo horário todos os dias, incluindo nos finais de semana. Isso ajudará o seu corpo a se acostumar com o novo horário. Crie um ambiente propício para o sono, mantenha o seu quarto escuro, silencioso e fresco. Evite usar eletrônicos na hora de dormir, pois a luz emitida por esses aparelhos pode atrapalhar o sono. Faça exercícios regularmente, os exercícios físicos ajudam a melhorar a qualidade do sono. No entanto, evite fazer exercícios muito pesados antes de ir para a cama. Evite bebidas alcoólicas e cafeína, essas substâncias podem dificultar o sono. Se você tiver dificuldade para acordar às três horas da manhã, comece acordando um pouco mais tarde e vá adiantando o horário aos poucos. Também é importante ser paciente e não desistir se não conseguir acordar no horário desejado logo de cara. A seguir, são apresentados outros benefícios espirituais que podem ser alcançados com o acordar às três horas da manhã. Conexão com o mundo espiritual, acredita-se que, nesse horário, as pessoas estão mais receptivas às energias espirituais e podem se conectar com o mundo espiritual de forma mais profunda. Desenvolvimento da espiritualidade O acordar às três horas da manhã pode ser uma oportunidade para praticar atividades espirituais, como meditação, oração, contemplação ou rituais religiosos. Essas atividades podem ajudar no desenvolvimento da espiritualidade e na busca da iluminação. Renovação espiritual Acredita-se que o acordar às três horas da manhã pode ajudar a renovar as energias espirituais e a limpar a mente e o corpo de energias negativas. Caso tenha gostado do vídeo, inscreva-se no canal Budismo Diário no YouTube para receber diariamente ensinamentos profundos, meditações guiadas e reflexões inspiradoras. Transforme sua vida diária com a sabedoria atemporal do Budismo. Clique agora para iniciar sua jornada de crescimento espiritual. Clique agora para iniciar sua jornada de crescimento espiritual.